E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Hoje, quinta-feira, quinta, quinta-feira, mais um vídeo comemorando já, demos sorte pro basquete, nós aqui, a gente comentou o jogo do basquete, presente da camisa do basquete, quando a gente chegar a 290 mil inscritos, demos sorte, o São Paulo conseguiu o título, fiquei assistindo ontem, um jogaço, ganhamos de franca 67 a 61, terceiro jogo decisivo, muita gente na torcida ali, a torcida fazendo uma festa, a Arboleda na torcida, espero que a comemoração da Arboleda tenha sido leve com esse título aí, não fiquei preocupado com isso quando eu vi. Lembrando que a nossa camisa de basquete, quando a gente chegar a 390 mil inscritos, temos sorte. E ontem foi um dia legal pra gente comemorar, além da vitória importantíssima do basquete, que teve um feito inédito do basquete do São Paulo, teve também Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou do Ceará, e com essa vitória do Palmeiras, o Ceará, que tá disputando com a gente ali, se manteve nos 31 pontos, se tivesse vencido o Palmeiras poderia chegar aos 34, mesmo número da pontuação do São Paulo. Então, graças ao bom Deus, o Palmeiras venceu, e na verdade o Ceará perdeu. Então, vamos comemorar a derrota do Ceará. Acho que quanto mais a gente se afastar dessa zona do inferno aí, melhor. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a pontuação do time, sobre as novidades do time aí. Antes, a gente confere juntos a novidade, o nosso melhor aplicativo pra celular de futebol que existe, o Anfutebol. E primeiro link na descrição, você clica, acompanha os jogos que você quiser, os campeonatos por todo mundo. E também, claro, você sabe, o Campeonato Alemão, totalmente de graça. Você assiste os jogos, confere os vídeos, tudo de graça. Então, prestigie os parceiros da mídia alternativa. O Anfutebol, um grande parceiro, tá aí com a gente já faz um tempo. Primeiro link na descrição. Lembrando, é tudo de graça, o aplicativo e o Campeonato Alemão também de graça, tá bom? Vamos lá, então. Olha só, gente. Deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. O seguinte. Sobre o vídeo de ontem, alguns de vocês lembraram, Barolo, o Senne falou que o São Paulo não tem jogador de velocidade, mas e o Marquinhos, e o Galeano, e o próprio Rigoni? Eu acho que o Rogério Senne, o Marquinhos é reserva, né? Eu falei no vídeo, muito novo ainda, não é um cara que é uma opção já consolidada no ataque de velocidade. O Galeano também é reserva e a gente não sabe se ele vai ficar no ano que vem, se lembra? Amanhã eu vou fazer um vídeo falando dos prováveis jogadores que podem deixar o São Paulo. São nove ao todo, tá? Amanhã eu falo sobre isso. E o Galeano pode ser que não fique, porque o São Paulo tem que desembolsar uma grana. E o Rigoni, muita gente lembrou, mas acho que o Rigoni nem é muito essa característica de estilo do Antony, né? Eu acho que o Rogério busca um jogador mais de estilo do Antony ali, jogando nas pontas, indo pra cima. O Rigoni é um cara que pode armar, que pode buscar, que finaliza bem. Não é só aquele cara que fica na direita e partindo pra cima do lateral e cruzando na área. Então eu acho que o Rogério Senne gosta de jogar com esse tipo de jogador e deve ser uma prioridade na contratação do São Paulo. E pro ano que vem. E aí, engraçado, né? Geralmente quando eu faço essas enquetes aí, geralmente às vezes fica dividido a opinião. Uns escolhem um, outros escolhem outro, dependendo do assunto. Mas a enquete de ontem sobre quem deve ser a zaga do São Paulo, 100% das pessoas que opinaram nos comentários, eu tava vendo os comentários até agora há pouco, escolheram Miranda e Arboleda. Então eu acho que como o São Paulo não vai usar, o Rogério Senne não deve usar, pelo menos a princípio, um esquema com três zagueiros, a gente deve jogar com o Arboleda e Miranda, vocês concordaram comigo? Eu acho que são, sem dúvida nenhuma, os dois melhores zagueiros que a gente tem. Sobre o time, se apresentou com algumas novidades, né? Vai ter novidades contra o Bragantino em relação ao clássico, a gente tem a volta do Miranda, que volta de suspensão, o Igor Vinícius treinou normalmente e hoje o Caleri e o Rigoni treinaram, lembra que eu falei ontem que o Rigoni tinha treinado com os fisioterapeutas, corrido ali no campo? Hoje ele fez esse trabalho com o Caleri. Então eu não precisa, pra mim não colocaria os dois contra o Bragantino, não há essa necessidade. É melhor ter os dois pra fase, né? Que agora o bicho vai pegar e eu prefiro recuperar os dois jogadores bem. E pode ter o Pablo, o São Paulo deve ter o Pablo no comando de ataque, que o Rogério Senne acredita no Pablo, que vai recuperar o futebol do Pablo. E aí surgiram algumas informações hoje que dão conta do seguinte, ó, o Rogério Senne chegou pra diretoria e falou assim, tem algum problema de usar o Pablo por causa do contrato? Os caras falaram, não, não tem problema nenhum. Então o Rogério Senne, por isso que ele colocou o Pablo e não saiu nenhuma confirmação ainda sobre que o Pablo teria, que abriu mão, dado bônus, não teve essa confirmação. Lembra que eu falei ontem atrás dessas confirmações? Por enquanto não teve essa confirmação. Mas o Pablo deve, o Rogério acredita no futebol do Pablo e espera recuperar o futebol do Pablo. E eu falei que o Rogério Senne perguntou do Pablo, mas ele não perguntou do Milton Cruz. Não foi ideia do Rogério Senne trazer o Milton Cruz de volta. A ideia foi do Muricinho Ramalho e do Júlio Cazares. Eles que perguntaram pro Rogério se tinha algum problema do Milton Cruz fazer parte da comissão e o Rogério Senne, que se dá bem com o Milton Cruz, disse que não. Então não foi ideia do Rogério Senne, tá? Bom, eu queria falar mais sobre o time, é o seguinte, ó, o São Paulo tá na décima segunda posição com 34 pontos. Tem 27 jogos, 7 vitórias, nossa, pouquíssima vitória, 13 empates e 7 derrotas, fez apenas 22 gols, tomou 26, tem um saldo de menos 4. Tá um ponto do Cuiabá, que é o nono lugar, e 6 atrás do Corinthians, que é o que tá no G6, né? 6 pontos atrás do G6 e 6 pontos também na frente do Juventude, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então uma vitória só afastou o São Paulo, deixou o São Paulo 6 pontos longe do rebaixamento e 6 pontos mais perto do G6. Esse campeonato vai virar G200, que eu falei pra vocês, né? Então a gente, uma sequência de vitórias coloca o time lá em cima. Esse campeonato tá tão equilibrado, né? Você não consegue vencer, fica ali naquela zona lazarenta da confusão, como diria o Luxemburgo, você vence, você vai lá pra cima. Deixa eu falar pra vocês, não tá no título do vídeo, porque não tem confirmação de ninguém, não tem um nome que surgiu aí, uma especulação que eu acho que é, tem muito mais a ver do que o Diego Ribas, que aliás também, a grande maioria não gostaria de ver o Diego Ribas com a camisa do São Paulo, mas não tem nada. Surgiu um nome aí, que eu acho que tem uma especulação, que não tá no título do vídeo, porque não tem nada confirmado, mas algumas pessoas pediram pra eu falar. O Rogério Senne teria, no condicional, indicado o Felipe Alves pro gol do São Paulo no ano que vem. Agora vai começar a surgir um monte de especulação, eu não vou colocar no título do vídeo, mas eu vou falar aqui, porque se não, se surgir o assunto, se ficar pipocando, eu venho aqui falar pra você as informações que eu tenho, tá? Não vou ficar inventando, não vou ficar assim, não, você me conhece, mas se surgir nomes eu vou falar o que eu apurei. O Rogério Senne gosta muito do Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza. Qual que é o lance com o Felipe Alves? O Rogério Senne trabalhou com ele no Fortaleza e quando ele tava no Flamengo, o Rogério indicou o Felipe Alves pro Flamengo, porque ele chegou pra diretoria do Flamengo e disse que na base do Flamengo não tem nenhum goleiro bom como o Felipe Alves, inclusive ele comparou até com o goleiro titular do Flamengo. Então, o Flamengo, o Fortaleza pediu uma grana pelo Felipe Alves, que acabou não fechando o contrato com ele. Aí ele teve o contrato prorrogado com o Fortaleza até 2023 e teve um aumento de salário do Felipe Alves. É um dos destaques, tem 33 anos e isso pega um pouco, porque a diretoria do São Paulo quer um goleiro mais novo pra fazer sombra pro Volpi, por isso que o Ivan da Ponte Preta surgiu, lembra que eu falei, até comentei com vocês, era o desejo da diretoria do São Paulo. Quer os números aí sobre o Felipe Alves? 33 anos, chegou no Fortaleza em 2019, tem quatro títulos, todos com o Rogério Senne. 137 jogos, nove pênaltis defendidos. Desculpa, tem o apelido, deixa eu tomar uma água, no copinho do jogo que eu comprei, peraí. Tem o apelido de Homem de Gelo. Eu, sinceramente, se você pudesse escolher, eu escolheria o Ivan. Mas não tem nada certo, tá, gente? Quero saber a sua opinião, se você gosta. E aí, alguns de vocês, quando eu comentei de goleiro ontem, alguns de vocês lembraram, vocês têm uma memória melhor que a minha, que o Rogério Senne indicou o Sidão. Vocês lembram? O Sidão foi indicado pelo Rogério Senne. Que a gente nunca ia imaginar que um goleiro como o Rogério Senne pudesse indicar um goleiro como o Sidão, né? Bom, já vou falar do Lucas Moura, também, que abriu o coração do São Paulo antes, já que o futebol é o assunto internacional. Obrigado, Cristiano Ronaldo, que me salvou ontem, garantiu a pizza e a cerveja. Porque lembra que quando eu gravei o vídeo, o Manchester estava perdendo. E aí o Cristiano Ronaldo acabou fazendo o terceiro gol, o gol de cabeça, o gol da vitória. Então, um x-bet me deu uma graninha ontem. Você confere lá, está no primeiro link da descrição. Você clica, usa o código promocional BAROLO. Muito obrigado, Cristiano Ronaldo. Já não é a primeira vez que ele me salva, hein? Bom, sobre o Lucas Moura. O Lucas Moura deu uma entrevista para aquele The Players Tribune. Lembra que teve uma entrevista do Miranda, que ele falou para esse mesmo Players Tribune aí? E aí o Lucas Moura falou... O Lucas morre de amores pelo São Paulo, né? Eu gosto de ver, bacana ver esses moleques que saíram do São Paulo, moleques, e hoje já não são moleques, mas tem uma gratidão pelo São Paulo, né? O Lucas falou que fala do São Paulo, ele se arrepia, que fica até tarde acompanhando os jogos do São Paulo, que elogiou pra caramba o Rogério Ceni. Porque se você lembrar, em 2012, quando o São Paulo foi campeão da Sul-Americana, o Rogério Ceni deu a taça para ele levantar, ele levantou. Então, só que o seguinte... Aí nos comentários, todo mundo... Lucas Moura, Lucas Moura, volta para o São Paulo, volta para o São Paulo. Eu acredito que o Lucas Moura vai voltar para o São Paulo. Lógico que eu não vou colocar no título do Lucas Moura de volta, mas... O contrato dele com o Tottenham acaba só no fim... Em julho de 2024. Eu acho que o Lucas tem anos na Europa ainda, mas vai acabar encerrando a carreira no São Paulo. Espero que não venha, que não tiver tiozão, que venha ainda com condições de representar dignamente o São Paulo Futebol Clube, que ele tanto ama, e eu acredito nesse sentimento do Lucas pelo São Paulo. Uma empresa chamada Plataforma.com... Meu Deus, não. Pela plataforma cupomvalido.com.br, divulgou as folhas salariais, as principais... As folhas salariais dos clubes brasileiros. Eu vou falar para vocês... O São Paulo é o sexto. Você vai se assustar com a folha de pagamento do São Paulo nessa pindaíba. Em primeiro lugar, o Flamengo, R$ 22,7 milhões, gasta por mês com luvas, ele de imagem, os cambau. E em segundo, o Palmeiras, com R$ 18 milhões. Em terceiro, o Atlético, com R$ 16,7 milhões. São os três times de mais grana, né? Então, é óbvio que eles iam gastar. Em quarto lugar, é o Grêmio. O Grêmio, na zona do rebaixamento, gasta R$ 14,5 milhões por mês. Em quinto, o Corinthians, que mesmo mandando alguns jogadores embora, contratou... E eu falo que essa dívida um dia vai chegar, essa comanda vai chegar. O Corinthians gasta R$ 14,3 milhões por mês. E o São Paulo é o sexto nessa lista, com R$ 13 milhões por mês de folha salarial. É um número altíssimo que o São Paulo vai tentar enxugar. Amanhã eu falo para vocês, os jogadores e alguns jogadores que podem deixar o São Paulo. E também as informações de... Tem garoto da base, vai ter que vender para fazer grana, porque a dívida do São Paulo beira os R$ 600 milhões. Só para encerrar, uma novidade aqui, uma notícia... A CBF vai divulgar os áudios, a partir da 31ª rodada, os áudios das conversas do VAR com a arbitragem. Só para a Série A. Quem pediu foi o presidente interino da CBF, Edinaldo Rodrigues, está no lugar do Rogério Caboclo, afastado por assédio. Aí, a CBF está seguindo o mesmo caminho da Comebol, que divulga áudio da Libertadores, da Sul-Americana e das Eliminatórias. Então, antes, esses áudios eram mostrados só para os dirigentes, de uma maneira privada ali, que eu não tinha alguma dúvida. E o VAR me surpreendeu. Existe desde 2018. Parece coisa recente, né? Existe desde 2018. Então, a gente... Vou ficar de olho. Bom, deve ter novidade aí. Vamos ver. A gente já reclamou tanto do VAR, reclamou tanto da arbitragem aqui, conseguiu gravacalhar até com o VAR. Vamos ver com essas aberturas aí, se a gente descobre uns áudios interessantes. Momento, Maguinho. Um abraço para o Bruno Chemark, de Mafra, em Santa Catarina. Cristiane, para o filho Gabriel e para a esposa Cíntia, de São Paulo, capital. Franklin Camargo, de Pato Branco, no Paraná. Jadson Teles, lá de Maceió. E para o Kleber Ribeiro, de Maringá. Eu volto amanhã, tá, gente? Aí, no sábado, eu dou um descanso para vocês. Mas amanhã, antes de eu estar de volta, a gente faz um pré-jogo aí, ver como é que está a situação do Bragantino e as novidades do time. Quero ver, estou curioso para saber sobre Rigoni e Caleri. E a gente conversa e tem amanhã, eu conto para vocês, essa lista de possíveis... Seria uma barca de dispensa? Não sei, mas a gente discute amanhã, tá bom? Obrigado pela companhia. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.